É isso aí, vamos falar agora de quem entende de ar-condicionado e refrigeração em Manaus, afinal é a loja de fábrica do inventor do ar-condicionado Willis Carrier. Estamos falando da Totaline, uma loja que há 26 anos vem proporcionando conforto e bem-estar a seus clientes. E olha só, na Totaline você encontra toda a linha de condicionadores de ar para o seu imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial. Aqui temos as linhas das marcas Midea Carrier, onde você também vai encontrar os modelos Springer em diversos modelos e capacidades. Equipamentos da linha Inverter, que possui uma economia de até 40% no consumo de energia. Esse aparelho está disponível nas capacidades modelo Hi-Wall de 9 mil a 33 mil BTUs e no modelo piso-teto de 36 mil a 54 mil BTUs. Quer proporcionar esse conforto aí para os seus clientes, amigos e familiares e ainda economizar na conta de energia? Então essa é uma excelente opção. Além dos equipamentos de janela de 7.500 a 27 mil BTUs, os tradicionais compactos aparelhos que cabem no seu bolso e claro, também em qualquer ambiente. São equipamentos modernos tecnológicos, equipamentos multi-carrier que tem a capacidade de refrigerar até 5 ambientes em apenas uma única unidade externa. Isso sim é praticidade para você. E olha, você que é instalador e revendedor, a Totaline possui uma linha completa de materiais de instalação e manutenção, como tubos de cobre, isolamento térmico, gás refrigerante, ferramenta de instalação, ou seja, a Totaline tem uma solução completa em refrigeração e ar-condicionado. Você precisa fazer uma visita, conhecer o ambiente e, claro, a equipe de vendas especializada. Obrigada, Juliano Couto. Agora vamos saber como é que está a previsão do tempo. A gente já sabe que aqui na capital está chovendo um pouquinho, mas a gente vai trazer para você como é que vai ser o dia todo. Essas informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos à previsão do tempo desta manhã de quarta-feira. E a gente acompanha a cidade de Manaus, que já cai uma chuva forte. Aqui a previsão era de tempo encoberto, anublado, com pancadas de chuva. A gente já está vendo que a chuva já está caindo na cidade. A mínima de 25 é máxima de 32 graus. Em Rio Preto da Eva também vai ter chuva. Mínima de 22, máxima de 33 graus. Em Iranduba, tempo encoberto, anublado, com pancadas de chuva. Mínima de 23, máxima de 32 graus. E em Beruri também vai ter chuva com mínima de 24 e máxima de 33 graus. Essa é a previsão do tempo. E olha, ontem a gente finalizou, foram finalizados os festejos de São Jorge. Teve procissão pelas ruas do bairro, viu? Centenas de pessoas fizeram parte dessa caminhada ao Santo Padroeiro. Aos 83 anos de idade, Dona Neuza fez questão de participar da procissão. Mesmo limitada, ela percorreu as ruas do São Jorge. Quando eu estou boa, eu venho, não preciso de cadeira não. Hoje é que eu venho de cadeira. Ela não foi a única. Centenas de fiéis devotos do Santo também fizeram o mesmo. Com velas, terços, camisas personalizadas. Todos estavam lá em homenagem a São Jorge. Há 60 anos, a procissão em homenagem ao Santo Guerreiro é realizada pela comunidade aqui do bairro do São Jorge. Todo dia 23 de abril, eles se reúnem em uma caminhada de fé. Fé que Deus suscite em nossa comunidade. Fé que arrasta multidões. Por onde a procissão passou, pessoas cumprimentavam a imagem do santo. Tiravam fotos da sacada. Construíram altares na calçada. Teve aqueles que caminharam até com a imagem do santo nas mãos. Todo tipo de fé era válido. Desde pequena, eu sou nascido e criado aqui no bairro. Minha família toda é devota do santo. E todos os anos nós participamos da procissão. É uma dedicação que eu e minha esposa temos há alguns anos atrás. Buscando sempre estar próximo a Jesus Cristo, nosso Salvador. E inclusive nossa filha está seguindo o nosso mesmo passo. Foi batizada aqui na igreja. Esse é o segundo ano que ela vem para a procissão, dando seguimento ao nosso conceito. E os festejos ao padroeiro do bairro terminou com uma missa e um arraial promovidos pela própria paróquia. É claro que a comunidade abraçou a causa. É isso aí. E olha só, gente. A gente vai voltar com informações da Meixa Piama, que vai trazer notícias sobre a operação Tiradentes. É uma operação que está juntando várias polícias para poder combater diversos crimes. Ela conta os detalhes para a gente. Meixa Piama. Bom dia, Márcia e Juliano. Novamente, eu estou aqui no batalhão da Polícia Militar no bairro do Petrópolis, na zona sul de Manaus. Porque daqui a pouquinho, às 7 horas da manhã, se inicia a operação Tiradentes, que é uma operação que envolve todos os policiais militares de todas as cicões aqui de Manaus, mas também envolve todos os policiais militares do Brasil. Essa operação tem como objetivo combater a violência e o tráfico de drogas. E ela vai acontecer em toda a capital, em todos os bairros de Manaus, em todas as zonas. Nós estamos aqui. Daqui a pouquinho, os policiais militares já estão posicionados aqui em solenidade com todas as viaturas de todas as cicões. Daqui a pouquinho, nós vamos conversar com o comandante-geral da Polícia Militar, que vai dar mais detalhes sobre essa operação. Então, todos os detalhes e o balanço da operação Tiradentes, você confere durante as nossas programações. Márcia e Juliana, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Meisha, a piama. E eu vou encontrar com o Juliano aqui, porque o Juliano tem mais uma informação para trazer para a gente, né, Juliano? Exatamente. A gente estava vendo aí a operação que acontece. Vai começar daqui a pouquinho, às 7 horas da manhã, aqui em Manaus. E está ocorrendo uma operação aí em todo o Brasil. A gente tem informação aqui passada pela produção, que é a operação Anjos da Lei. E essa operação está acontecendo em todos os estados do Brasil, inclusive no Distrito Federal. E aí, em Manaus, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão em todas as zonas da capital. Mais detalhes, vai ter uma coletiva de imprensa com a Polícia Civil, hoje, às 10h30 da manhã. Então, no programa Namira e também no Agora, daqui a pouquinho, mais tarde, mais informações também para vocês sobre essa operação. Namira começa às 10h15 e o Agora começa às 11h da manhã. Então, se der tempo, a gente traz ainda agora durante o nosso 6h, aliás, são 6h53, mas a gente vai dar Namira e no Agora outras informações para você. Exatamente. E olha só, mudando um pouquinho de assunto, uma professora amazonense de língua espanhola passa por processo seletivo e ganhou uma bolsa de intercâmbio para estudar durante dois meses lá no Canadá. Olá, me chamo Priscila Rocha, tenho 31 anos, sou aqui de Manaus, sou professora de espanhol em la Escuela Solon de Lucena, no turno nocturno. Ou seja, traduzindo, eu sou a professora Priscila Rocha, eu tenho 31 anos, sou professora de língua espanhola na Escola Solon de Lucena, no turno nocturno. O projeto Empreendedorismo e Sustentabilidade como ferramenta de combate à evasão escolar foi o que levou a professora de espanhol Priscila Rocha a conquistar a sétima vaga do intercâmbio para o Canadá. Eu vi por três vezes a chamada do edital, somente na terceira vez que, inclusive, uma amiga divulgou no grupo, porque eu recebo as notificações da CAPES por já ser cadastrada. Só que Canadá é algo tão distante, só fala inglês e francês, na minha cabeça não seria algo que eu conseguiria entrar, né? Mas, então, ainda assim como alguns colegas conversaram comigo, eu fui verificar tudo o que era necessário para fazer a seleção. Eu me encaixava nos critérios de seleção, que era ter básico de espanhol ou básico de inglês. Eu sou fluente em espanhol e tenho o básico de inglês, mas precisava fazer um projeto de intervenção pedagógica. Então, eu decidi, meio que com o pé atrás, ah, é gratuito, é pela internet, eu não passando não vai me danificar em nada economicamente, nem em nada. Então, eu decidi entrar e fazer a seleção, participar da seleção. Apaixonada pelo espanhol, a professora Priscila realmente teve que ultrapassar fronteiras. Os livros deram lugar a outros materiais utilizados dentro da sala de aula, como jornais, embalagens de giz de cera e pincéis, entre outros, que são materiais utilizados no dia a dia de cada um dos estudantes. Ficamos, assim, extremamente felizes com a vitória da professora, porque a vitória dela, com certeza, é a vitória da escola, a vitória dos alunos, a vitória de todos que estão aqui. A professora é a única amazonense a ser selecionada para o intercâmbio. Ela se junta a outros 101 professores de outros estados brasileiros. A viagem para o Canadá é em julho e tudo pago pelo governo federal. Peso de uma grande responsabilidade, porque eu não fazia ideia que a tomar uma proporção, uma visibilidade tão grande, eu achei que eu ia ficar entre os meus colegas da escola e dizer, olha, você vai para o Canadá, ia ficar ali naquele mundinho e aí ia parar. Então, quando eu comecei a ver as notícias, eu até fiquei meio impactada, porque eu não achei que, vendo gente, me falar, olha, você vai para o Canadá, é verdade, eu vi uma reportagem. Agora é desejar todo o sucesso do mundo nessa nova experiência. Boa sorte, todo sucesso. Vamos dar uma olhadinha no trânsito, eu digo para você que a gente sempre encerra aqui o nosso 6 horas com o trânsito e cai um poste ali no trecho ali da Maceió, perto da escola municipal e olha só como é que está engarrafado. Infelizmente, parece que esse poste está bloqueando a rua e todo mundo que tiver acesso às ruas pela Maceió vai ter que desviar ali pelo 28 de agosto. Você vê aqui nesse trecho como está bem congestionado, a linha está marrom, a gente nem fala de linha vermelha. Em consequência disso, por causa disso aqui, a gente está vendo aqui que a Maripiranga, como sempre, muito congestionada também. Estamos trazendo aqui a Humberto Calderaro, olha só, todas essas ruas aqui, nas proximidades aqui da Maceió, estão congestionadas, tá? A gente vê aqui a Maripiranga, aqui está o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, Rua Salvador congestionada ali que corta a Maripiranga, a Marciano Armond também bastante congestionada e a Maceió no trecho em que a gente vê ali que uma escola, o poste acabou caindo e está bloqueando a avenida. Então, fiquem atentos e acompanhem o Waze para vocês desviarem e tomarem as ruas adjacentes nessa manhã de quarta-feira. Djalma Batista já bastante congestionada, Constantino Nery sob controle, é o que a gente está vendo ali, viu? Vou levar Álvaro Maia, também está congestionado no trecho da passagem de nível. André Araújo também está bem congestionada, cadê André Araújo? Está ali André Araújo ali à direita, olha só, toda a extensão da André Araújo, infelizmente, bem congestionada. Então, são as principais ruas de acesso aí dos principais pontos da cidade. Vamos desviar porque as principais ruas estão bem congestionadas. Juliano Couto. É isso aí, Márcia Lesmar, boa dica e atenção no trânsito, porque continua chovendo em alguns trechos, viu? Muito cuidado você que está andando aí em direção à escola ou ao seu trabalho. E olha só, a gente agora traz algo muito interessante, porque o Geek Experience é um evento que reúne amantes de videogames e fãs de histórias em quadrinhos e está movimentando os fãs aqui em Manaus. A repórter Bárbara Mitoso foi lá conferir esse evento. Você gosta de tecnologia, livros, games, histórias em quadrinhos e ficção científica? Se a resposta é sim, então é possível que você se encaixe em algum grupo das culturas pop e geek. As duas possuem características parecidas. E para quem é amante dessa arte, Manaus está recebendo essa semana o Geek Experience. O evento é super descontraído. Algumas pessoas ficam assim, ó, sentadas no chão. Outras, concentradas na frente do computador. No caso do Douglas, do Iago e do Paulo, é preciso ter concentração mesmo. Os três são capitães de equipe e estão disputando o campeonato de game. E eles treinaram bastante para não fazer feio. A cada campeonato aqui, as equipes vão se formando, né? Tipo, esse campeonato foi anunciado há mais ou menos um mês e meio. Os times foram se formando, vêm treinando forte há um mês e meio. Para tentar fazer bonito aí na hora, né? Brigar pelo topo. E para quem acha que videogame é só para os meninos, está enganado. Elas também são estrelas na disputa dos jogos. E a Luciana garante que as mulheres não estão para a brincadeira. Agora chegou a nossa vez das meninas, então a gente está preparada. As batalhas de CS e LOL são transmitidas pelo telão central. E tem direito até à narração em tempo real. Os três primeiros colocados vão ganhar prêmios de até 2.500 reais em compras de material para games. Como com as tabelas pré-definidas, os times têm certos horários para chegarem e jogar, para não tomar W.O., não tomar desclassificação, nada. No evento não são só os jogadores de videogames que se divertem. Aqui também tem um mundo virtual e até jogos de tabuleiro. Durante a semana, os participantes também vão contar com palestras com temas desse mundo nerd, aqui mesmo nesse espaço. A gente acaba até trazendo um público que não costuma frequentar o shopping. Então é uma maneira da gente também se posicionar com esse tema para essa galera, que não está acostumada, não cresceu dentro do shopping. O shopping hoje não é mais um centro de contas, mas sim um centro de entretenimento, de lazer. O evento teve início no dia 12 e vai até o dia 28 de abril no Amazonas Shopping. A programação acontece de segunda a sexta-feira, das 4 da tarde às 10 da noite. No sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. E no domingo, do meio-dia às 9 horas da noite. A entrada é gratuita. Que legal, né? Tayhá, dica da Bárbara Mitoso. E olha só, eu quero saber de você e de casa, o que você pode fazer com 90 milhões de reais? Olha aí, Marcelo Lajimar. Gente, eu não consigo. Sabe o que é isso, né? Sim, é a mega cena de hoje que vai pagar um prêmio de 90 milhões para o acertador ou se dividir, se mais de uma pessoa acertar em seis dezenas. O Luiz Rodrigues foi fazer uma pesquisa, foi verificar isso aí e saber das pessoas da rua o que você faria com 90 milhões de reais, Juliano. Bora conferir, então. O que você faria se você ganhasse 90 milhões de reais? Isso mesmo, 90 milhões é o prêmio máximo oferecido para os apostadores da Mega Sena. Para você ter uma noção de quão grande é esse valor, equivale a 30 apartamentos de luxos nas maiores cidades do Brasil. Aqui em Manaus, por exemplo, chega a ser a cerca de 150 apartamentos com carro na garagem e também piscina aí no condomínio. É muito dinheiro, minha gente. Olha só, aqui uma das apostadoras, qual o seu nome? Silvana. O que a senhora faria, dona Silvana, se a senhora ganhasse 90 milhões de reais? Compraria uma casa. Só uma casa? Carro também. E o que mais? Pagaria as dívidas. É. Pagaria a faculdade dos sobrinhos. É, também. Também. Então, gente, 90 milhões de reais é o prêmio máximo, então você é apostador, não fique fora dessa, você pode chegar a ganhar mais que um jogador de futebol. Isso mesmo, mais que um jogador de futebol de um time mais rico, talvez aí da Inglaterra e também do Paris Saint-Germain, lá onde joga o Neymar. Então, não fique de fora dessa, nós estamos aqui na Loteria do Santo Antônio, onde saiu o último ganhador amazonense da Mega Sena. Então, para você que quer entrar nessa jogada e quer apostar, boa sorte. É isso aí. Vamos discutir no café o que a gente faria com os 90 milhões, tá? Tchau, gente. Tchau, até amanhã.